Deus é fiel, para cumprir, para todas as mulheres, sim, Deus é fiel, para cumprir, Deus é fiel, Deus é fiel, sim, Deus é fiel, para cumprir, toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou para mim, Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só Deus, só vem te ver no meu coração. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só Deus, só vem te ver no meu coração. Sim, Deus é fiel, para cumprir, toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, para cumprir, toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só Deus, só vem te ver no meu coração. Bom glória, bom glória! Bom glória! Bom glória!